Bom gente, olha aqui. O Paraíso dos Focinhos faz um trabalho incrível salvando esses bichinhos da rua. Seja você um padrinho, uma madrinha também, porque vale a pena. O mundo precisa disso, de carinho com os bichos. Porque a gente tem tudo a ver com eles. Cuida deles. Ajuda o Paraíso dos Focinhos.